Sirão, quer saber o Sirão? Sirão, como diz nosso querido Augusto Nunes, não mete mais medo em ninguém. 6%. Luciano Huck. É, sabe quanto? Fala quanto. Chuta aí. 2%. 2,5%. 5%. Dória. Dória Moedo. Como tá? Tô empatado com a Marina. O Dória Moedo e o Marinho. 2%. Já era. Flávio Dino, 1%. Tem que comprar a revista, hein, Dino? Dinossauro.